Boa noite, eu quero falar que hoje eu tive na Alvarada, eu tive a oportunidade de conhecer uma deputada federal, o número dela é 23 de 23, ela vai lutar muito pelas mulheres, ela vai defender com garra e força pela mulher, por nós mulheres no poder, por tudo, combate contra a violência contra a mulher, ela vai falar das crianças, das creches, tudo mais. Eu gravei alguns trechos de alguns vídeos que eu tive hoje lá, que eu fui num evento lá na Alvarada, foi muito bom, tá, o debate dela, a fala dela, entendeu, ela falou, tá. O nome dela é, o nome dela é Antônia Leite Barbosa, e o número dela é 23 de 23, ela vai fazer o máximo com 9 mulheres. Então, não, mulheres, pensa quando ir na urna e digita 23 de 23, porque o que ela vai fazer por nós e pelas crianças, ela vai cumprir a palavra, não é igual as outras pessoas que falam de boca, que vocês dão voto e não faz, não, ela vai fazer. Eu sei o que ela vai fazer e o meu voto já é dela, tá, 23 de 23, deputada federal, tá. Antônia Leite Barbosa, tá, vote nela, tá, o evento foi muito bom, eu gravei alguns vídeos, acompanhe, vocês vão gostar, tá. Beijos, dão, joia, se gostaram do que ela falou, tá, dá a sua opinião, do que ela, do que vocês acham dela, é bom, tá. Beijos, abraço, o nome do meu canal é Renata Alves de Melo, tá, e ela também tem o estragão dela, tá bom, sigam ela. Eu tive covid, tinha uma crise nervosa, porque eu tenho um filho pequeno e uma mãe idosa, e quando eu retornei, mais de 20 anos de profissão, já tinha uma pessoa indicada pra ocupar o meu lugar. Aconteceu exatamente isso que eu fiz. Ó, mas eu vou pra Brasília, nem que seja na sua mala, tá, por favor. Obrigada, não sei se vocês querem me contar alguma coisa, fazer uma pergunta. Eu gostaria, de fazer uma terremota. Parabéns pela candidatura, né, tipo, nesses tempos, os candidatos tão grosseiros, e a gente tendo esse bate-papo aqui civilizado, é muito bom. É, eu ouvi você falando, sua principal pauta é a mulher, acho bastante interessante, porque eu quero votar mais em mulheres, porque eu vejo candidatos, né, só homens, e eu tava vendo aqui, eu ia votar, e tinha muitos homens, e eu falei, nossa, quero votar uma mulher também, que acho que a mudança tem que começar da gente. Beleza, e aí eu vi aqui as suas sete propostas, né, das sete, quatro falam em mulheres diretamente, e três, se não atingem o primeiro emprego, se não atingem diretamente, acabam por atingir indiretamente a mulher. E quando eu olhei aqui, essa Mais Casas da Mulher, Mais Acolhimento, Atendimento Social, Autonomia Econômica, Previdência Humanense, etc., etc., eu senti falta, assim, ausência, né, tanto nessas sete propostas, como na sua fala, assim, algo sobre as mulheres trans, porque elas são mulheres também, e elas precisam dessa independência, muito, dessa independência financeira que você falou sobre, sabe, eu concordo muito com isso, principalmente as vítimas de violência doméstica, que dentro do grupo das mulheres, são mulheres que precisam muito, mais do que as mulheres, que não só com violência doméstica, né, e elas, assim, eu vejo, né, lá no centro da cidade, principalmente ali na região da Lapa, muitas delas debaixo de uma marquise, debaixo de algum lugar, né, e tal, e assim, às vezes elas têm um privilégio, elas moram aqui pela Zona Turca, pela Barra, e às vezes elas são expulsas de casa, porque, enfim, nasceram com órgãos sexual masculinos, mas são mulheres e os pais não aceitam, então, por causa do machismo também, né, e eu senti falta, porque, assim, elas precisam muito dessa independência financeira também, porque enquanto elas estão na rua, talvez se elas tivessem um local para dormir e, sei lá, fizessem um curso profissionalizante, que fossem empreendedores, né, de repente elas conseguissem uma grana para elas e conseguissem fazer isso, eu senti essa falta, porque todo esse discurso... Eu vou ser muito sincera, eu não quero criar essa distinção porque são mulheres, porque fizeram a sua escolha e são mulheres. Eu acho que no momento que eu faço essa pontuação, eu posso ser vista como uma pessoa que está oportunisticamente falando desse assunto, porque eu não tenho uma história de militância LGBTQIA+. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com candidatos que se apropriam de narrativas que não... que elas não são percebidas. Mas eu, quando eu falo de mulheres, eu incluo as mulheres trans, sim, que são as que mais são assassinadas, são as que maiores vítimas de violência do Brasil, são as mulheres trans. Eu tenho tido um filho, tem que dar depoimento. Ah, não! Tem que ter algum tipo de explicadora ou compensação para que essa criança não tenha um déficit enorme na educação dela. Enfim, os depoimentos e a riqueza, eu falo que a gente tem que amar a jornada. A gente tem que sair de um processo eleitoral como esse maior do que entrou. A oportunidade de estar aqui hoje, obrigada, Mirabelle, de ouvir vocês, de estar aqui. Para mim, eu estou... Mais alto, eu não consigo brincar, mas eu estou crescendo muito internamente, assim, como ser humano. Obrigada mesmo, estou sempre à disposição de ouvir. A mulher não escolhe investigar. Uma condição da mulher que tira muitas crianças da escola diariamente. Finalmente, essa batalha foi vencida. Até hoje, o recurso para o absolvente não foi empenhado. O absolvente ainda não chegou. Quem está lá fiscalizando o executivo? Você acha que é um homem que vai estar lá brigando? Cadê o dinheiro do absorvente ou é uma mulher? Ah, mano. Tinha sido vetado, depois foi... Foi uma briga enorme para conseguir uma coisa que... Que deveria ser básica. Para não ter filho. Eu não estou, não. Chega. A Antônia 23, essa aqui é uma grande mulher, que ela vai fazer várias coisas para nós mulheres. Vai ajudar as crianças. Vote nela, 23, 23. Tá? Eu vou ajudar que eu estou na política. Ela é um amor de pessoa, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo voto de confiança. De conhecer ela pessoalmente. A Luana, que me trouxe aqui, tá? É uma honra estar aqui presenteando ela e conhecendo o trabalho dela. Então, vocês não vão dar um voto em vão. Vão dar um voto, sim, para a mudança de um país. Está de um Estado, de todo o país. Como é que eu vou falar mais bonito que essa mulher, meu Deus? Eu tenho dois filhos e eu falo que eu quero estar na política com os valores que eu crio dos meus filhos. E é para isso, para a mudança que eu acredito que seja tão necessária e da qual eu acredito que eu possa fazer parte. Essa aqui é uma grande mulher. Uma grande mulher que vai fazer muito paz de mérito nesse país. Pelas crianças. Então, você não vai dar o seu voto em vão. Vai sim, dá o seu voto para mudar esse país. Esse é o número que vocês devem acertar. Agora foi legal. 23, 23. Até então, a gente tinha que ter a autorização dos homens para fazer a laqueadura. E muitos deles partiram. As mulheres não conseguiam fazer esse procedimento porque não conseguiam ter a autorização dos homens. 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 Obrigado.